Jó Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Eu vou adorar Eu vou fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Que Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor! Amém!